Conta-se que uma vez o famoso Rabino Donitzchak Abravanel viveu há mais de 500 anos na Espanha. Ele era um dos ministros, talvez o ministro mais importante do rei daquela época. Pensem que era o país mais desenvolvido, mais rico da época. E, como sempre, muitos outros ministros tinham muitos ciúmes, invejas e tudo, ainda mais que ele era judeu, e começaram a falar para o rei, olha só, ele não é honesto, ele pega dinheiro para o lado, etc. E o rei ficou com aquela pulga atrás. E ele pediu para o Donitzchak Abravanel, que era conhecido como um homem rico, realmente prestar as contas dos bens que ele tinha na vida. O Donitzchak Abravanel, depois de uma semana, apresenta as contas e mostra para o rei. E o rei fala, realmente você é um impostor. Realmente os outros ministros tinham razão. Eu vou te mandar matar. Só o que eu te paguei todos esses anos é muito mais do que você apresentou agora no seu relatório das propriedades e da riqueza que você tem. Que coisa é essa? Você tentou me enganar? Ele falou, sua majestade, de jeito nenhum. Ele falou, então o que você fez? Eu vou te mandar matar. Agora fala, por que você fez isso? Ele fala, na verdade eu não menti nada. O senhor pediu para eu botar aqui um relatório sobre as minhas posses, o que eu tenho. Esse aqui é todo o dinheiro que eu doei para pobres, para incentivar o estudo de Torá, para existir votos. Isso é o que eu tenho. Essas são realmente as minhas posses. O resto, depois da minha morte, vai acabar. Isso é o que eu tenho. O rei ficou tão impressionado com a resposta que ele deu, que ele falou, perdão por desconfiar e obrigado por mais esse ensinamento que você nos deu. Parachá de Trumá. Tem um passuque que ele é impressionante. Está escrito assim, veicule Trumá. Peguem para mim uma doação. Todos os comentaristas perguntam, por que está escrito, tem que ser, dê uma doação. Mas está escrito, dê para mim uma doação. Na verdade, quando a pessoa está doando dinheiro, ela está doando para ela mesmo. É a única coisa do dinheiro que vai sobrar, que a gente tem, são as boas ações que a gente fez com esse dinheiro. O que a gente ajudou esse dinheiro com Torá, o dinheiro que a gente ajudou pobres e a gente fez mitzvot e ajudou uma pessoa que não tinha meios para casar e etc. É só isso que fica. É muito interessante que está escrito, tem um passuque no Teilim que diz, não tema, quando você vê uma pessoa ficando muito rico, que ele vai ter muita honra na sua casa, pelo dinheiro que ele tem, porque ele não vai levar tudo o que ele tem com ele. Depois dos 120 anos, ele não vai levar essa honraria toda. Pergunta o Malbim uma pergunta fantástica. Está escrito que na hora da sua morte ele não vai levar tudo, mas alguma coisa ele leva. Por que está escrito que na hora da morte a gente sabe que caixão não tem gaveta, ele não vai levar nada. Diz o Malbim, não. Então, David Améler quis dizer que na morte ele não vai levar tudo, mas um pouco ele vai levar. O que ele vai levar? Aquele dinheiro que ele doou para Tzedakah. Aquele dinheiro que ele fez recebido, que ele fez bondade com ele, que ele ajudou. Então, essa é uma lição muito forte. Quando a gente dá, a gente está recebendo nós mesmos.